Se já não bastasse o problema do Zika vírus e o problema da microcefalia, agora também nós temos o problema da má informação, da confusão, da mentira e da boataria das redes sociais. Recentemente, uma ONG, sabe-se lá que ONG é essa, e através de blogs, iniciou-se aí uma má informação, uma contra informação da relação entre a microcefalia e não o Zika. Mas sim a microcefalia em relação a um mecanismo, a um, digamos assim, a uma atuação do governo de erradicar o mosquito através de um veneno. E este veneno sim é que estaria provocando a microcefalia. Bobagem. Todos os indicadores mostram, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares, que a relação entre o mosquito Zika vírus e a microcefalia é verdadeira. Então não vamos aí mais nos tornarmos vítimas a críticas da boataria da internet e atrapalhar a campanha de combate ao mosquito com essa boataria. Cada vez mais a internet precisa de leitores críticos inteligentes que tenham feito escola para poder salvar as informações e triar as informações, o que pode ser verdadeiro, o que pode ser falso. Mas para isso é preciso de um povo educado. Então, junto com o combate ao mosquito, é preciso também o combate à burrice. Obrigado.